E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Atos 2. Vamos lá? Muitos de vocês pediram para que eu falasse um pouquinho sobre Atos 2, um tema muito conhecido, sobre a descida do Espírito Santo. E eu trouxe, vocês pedem e eu obedeço. Então, se vocês têm curiosidades, vocês querem saber sobre algum tema específico da Bíblia, deixa nos comentários, já aproveita e já curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Bom, vamos começar lendo Atos capítulo 1, versículo 1, certo? Escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles. Deu-lhes essa ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Gente, a gente começa falando sobre Atos 2, começando em Atos 1. Havia promessa de que o Espírito Santo, as pessoas seriam batizadas com o Espírito Santo. Então, quando Jesus sobe, quando Jesus acende aos céus, ele promete que eles não iriam ficar sozinhos, que ele iria enviar o Espírito Santo e que eles seriam cheios, cheios do Espírito. Aí, lá em Atos 2, se compra uma promessa de Joel, mas a gente vai ler primeiro Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Então, ali é o início da igreja. Bom, em Atos 2, nós vemos a história de quando o Espírito Santo desce sobre aqueles que estavam na casa, reunidos, esperando o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que, lá em Joel 2, versículo 28, E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, queridos, a palavra do Senhor, lá em Joel, muitos anos antes, se cumpre depois. Então, a palavra do Senhor diz que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. E eles estavam buscando, eles estavam esperando. E quando o Espírito vem sobre a vida deles, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que não deixaria eles sozinhos. A palavra do Senhor diz que vem um vento, com um vento impetuoso. E enche a casa que eles estavam assentados e que todos são cheios. Todos aqueles que estavam ali têm uma experiência com Deus. Uma experiência de mudança de vida. Uma experiência de ser realmente transformado pela glória. E nós vivemos isso hoje, no dia a dia, quando nós aceitamos Jesus. Você que já teve a experiência de aceitar a Jesus e ser batizado com o Espírito Santo. Você já teve essa experiência de ser cheia, cheio de Deus. De viver algo sobrenatural sobre a sua vida. E de, de repente, você não entender o que está acontecendo. E você sentir Jesus ali. Você sentir o poder vindo sobre a sua vida. E você sendo fortalecido. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam preocupados. Eles estavam perseguidos. Eles estavam desesperados. Jesus foi embora. E aí? E agora? Eles tinham Jesus ali fazendo milagres. Vendo Jesus curar. Jesus ressuscitou. Jesus ficou dias com eles. Depois de ressuscitado. De repente, Jesus vai embora. E aí? Como eles ficariam? Até que o Espírito Santo vem. E ali é o marco da igreja. O marco da igreja primitiva. começando e fazendo a diferença. E pregando a palavra. A palavra do Senhor diz lá em Atos. Que a primeira pregação, né? Nós já falamos sobre isso aqui no canal. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de Pedro. Vale a pena. Que quando Pedro... A primeira pregação de Pedro. Três mil pessoas se voltam a Cristo. Três mil pessoas aceitam a ele. Porque ali é o marco de diferença. De ser transformado. E lá em Joel 2. Foi profetizado. Que no dia certo. Ele ia derramar o Espírito deles sobre cada um. João batizava com água. Mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão falar em outras línguas. Vocês vão falar em línguas que vão confundir aqueles que estão de fora. E eles vão achar estranho. Mas vocês vão falar. E vão ser cheios do Espírito. E aí vai começar uma nova igreja. Uma igreja que apesar de perseguida. É uma igreja que ora. É uma igreja que busca. É uma igreja que chora. É uma igreja forte. E fortalecida no poder da palavra. Fortalecida no Espírito. O livro de Atos é um livro de muito incentivo realmente a igreja. A igreja que não pode parar. A igreja de Atos precisa continuar. A igreja de Atos não pode parar. E tem que estar viva hoje. Aqueles primeiros anos de fervor. De sofrer por Cristo. De sofrer por amor a palavra. Não pode morrer nos nossos corações. Eu acho que esse vídeo é muito mais do que um vídeo. De ensinar algo. De falar. É sim te incentivar. A viver a igreja de Atos. A ser uma igreja cheia do Espírito. Esse vídeo é exatamente isso. Para te incentivar a acordar. E querer ser cheio de Deus. Cheio do poder. Cheio da palavra. E viver a igreja de Atos 2. Uma igreja que era perseguida. Uma igreja que era humilhada. Uma igreja que estava com medo. Estava sozinha. Mas uma igreja que esperava e aguardava com fervor a descida do Espírito Santo. Para ter uma mudança de vida. Jesus subiu. Mas Jesus não deixou vocês sozinhos. Fiquem tranquilos. Eu vou. Mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar abandonados. Eu vou mandar o Espírito Santo. Para que vocês sejam cheios. E comecem a pregar. E a salvar vidas. E fazer o id. Que Jesus tanto tinha ensinado para eles. Então Atos 2. É o cumprimento de Joel. É o cumprimento do id. É o cumprimento de realmente. Ser cheios do Espírito. É um dos textos que mais nós ouvimos hoje se falar. Músicas. Através de Atos 2. Pregações. Sermões. Devocionais. Mas Atos 2 não pode estar somente em palavras. Precisa estar em atitudes. Que esse vídeo seja um encorajamento para você viver Atos 2 na sua vida. E ser a igreja que espera e busca todos os dias pelo poder de Deus. Pelo poder e ser cheio de Deus. Algumas curiosidades rapidinho que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Pentecotes era a quarta festa do calendário judaico. Ela acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Como a gente pode ler lá em Êxodo 2316. A festa era marcada pelo início da colheita do trigo. Por isso que muitos dizem que Atos 2 marca o início da igreja cristã. É um paralelo aí que é feito, né? Então essas são algumas curiosidades para vocês. Curiosidades mais teológicas. Mas o intuito desse vídeo realmente é incentivar você viver a igreja de Atos 2. Quando Jesus sobe, Jesus fala. Eu não vou deixar vocês sozinhos. João batizava com água. Mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E você que está em casa também pode ser cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. É só você querer. E realmente querer uma mudança de vida para você. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Dá um joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo. E se você não for inscrito, por favor, se inscreve. Manda para os seus amigos se inscreverem também. Tá bom? Se inscreve nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, gabrielarodrigues.oficial. Até o próximo vídeo. Um beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.